Eu construí uma muralha, aprendi a viver só Fiz da vida cercado pensando no meu bem Mas então disfarçado e confuso o amor Foi chegando e se organizando pra ficar O amor não é a primeira vista e sim várias visitas Não é nada arranjado, é amizade crescida Eu só sei que agora eu não sigo sozinho E contigo eu caminho pro resto da vida Vamos juntos viver essa história infinita Tu, quando me olha sorrindo me deixa sem jeito Se me abraça me faz esquecer os meus medos E esse amor que já foi disfarçado e confuso Hoje é certo crescido e se mostra pro mundo O amor não é a primeira vista e sim várias visitas Não é nada arranjado, é amizade crescida Eu só sei que agora eu não sigo sozinho E contigo eu caminho pro resto da vida Vamos juntos viver essa história infinita O futuro é nosso A alegria é agora De mãos dadas nós dois Escrevendo a história De um amor que nasceu sem olhar pro limite E continua firme pro resto da vida Vamos juntos viver essa história infinita Vamos juntos viver essa história infinita Vamos juntos viver essa história infinita